Nesta quarta-feira, a Polícia Civil em Santa Maria do Soaçuí, no Vale do Rio Doce, com o apoio de policiais militares e policiais da Delegacia de Itaúna, desencadeou a Operação Guardiões, com o intuito de combater o crime de pedofilia. Mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em desfavor de dois homens, um de 22 e outro de 42 anos, investigado por crimes de estupro de vulnerável, foram cumpridos. Um deles teria estuprado as duas filhas, enquanto o outro seria um vizinho das vítimas. O delegado Tales Borges Muniz gravou um vídeo. Essa operação é fruto de uma campanha local, em parceria do Ministério Público e com a Polícia Militar, chamada Fala Comigo, que visa criar uma força-tarefa com o objetivo de estimular a população a realizar denúncias, trazer para o município e para a Polícia Militar ocorrências relacionadas aos abusos cometidos contra crianças e adolescentes. Nessa primeira fase da operação, foram realizadas duas buscas e apreensões, e cumprimento de dois mandatos de prisão preventiva contra suspeitos de praticarem estupro de vulnerável. Um dos suspeitos é investigado por abusar sexualmente das suas duas filhas. Um dos alunos seria pai de duas adolescentes, no caso de uma criança, de uma adolescente. E o segundo, logo, seria vizinho da vítima e teria forçado essa vítima, que também custaria a época de menos de 14 anos, a manter relações sexuais.